Leonardo Albergaria que eu tenho, ele cobre os ouvidos, então quando você está jogando com outras pessoas e falando, você consegue escutar o que as pessoas falam, mas não o barulho do jogo, aí eu na verdade estou jogando com um fone no ouvido e o outro fora, aí surgiu essas dúvidas, o que eu tenho que fazer para resolver isso, então esse vídeo é para explicar, como você consegue transferir o som do jogo também para o headset, beleza? Você vai clicar aqui naquele botão do símbolo do Playstation do seu controle, aí você vai em configurações, dispositivos, dispositivos de áudio e aqui justamente você faz o ajuste para poder você ficar com um áudio todo no microfone, você pode ter o áudio na TV e você conversar no microfone, o que acontecia no Playstation 3, por exemplo, ou você pode transferir para que o áudio fique todo no headset, entendeu? Tanto os sons do jogo, quanto as conversas em jogos online. Que seria na opção saída para fones de ouvido, vão aparecer duas opções, todos os áudios ou áudio do bate-papo, você pode deixar no microfone apenas o áudio do bate-papo, como você pode deixar todos os áudios. Então, na realidade o jogo vai bloquear o som da TV, vai transferir tudo para o headset, beleza? Então é isso galera, espero ter explicado e abraço! Leonardo Albergaria Leonardo Albergaria Obrigado.